O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. É a presença das mulheres na política, da luta por um espaço em um meio ainda dominado pelos homens, a conquista do cargo mais importante do país. Para discutir sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a superintendente de comunicação e pesquisadora da UFPR, Luciana Panque. Luciana, obrigado pela sua participação aqui no programa. É uma honra, obrigada. E também nós temos aqui a Maria Rita, que é pesquisadora de gênero da UFPR. Olha, agradeço a participação de vocês primeiramente. Obrigada. Vamos tratar sobre esse tema que cada vez mais é colocado em pauta. Eu gostaria de saber qual é o motivo. Esse seria um dos poucos meios em que a mulher ainda não conquistou de uma forma ampla e, vamos dizer assim, consistente o espaço dela. Vamos começar com você, professora Panque. É um tema que, como você falou, não é novo. A gente ainda está em um processo de mudança, realmente. Toda mudança cultural, social, ela é gradativa. Ela não vai ocorrer de uma hora para outra. E não é, infelizmente, o único meio no qual a mulher ainda não tem representatividade ou visibilidade suficiente. Isso pode acontecer em qualquer cargo de liderança. Então, a gente pode dizer que não apenas na política, como todos os cargos de liderança, seja em empresas, também em órgãos de representação, sindicatos, partidos, órgãos de classe. Se a gente for observar, poucos são os que há mulheres presidentes, por exemplo, ou que formam parte das mesas diretivas. Então, não se restringe somente a política eleitoral, a política partidária, mas também, infelizmente, abrange várias outras áreas. E você, Maria Rita, como que analisa essa questão da mulher ainda ter essa dificuldade de encontrar o espaço dela na política? Bom, essa é uma questão relativa à invisibilidade da mulher e as questões dirigidas exatamente em relação à desigualdade de gênero. Eu acho que esse é um tema que precisa ser tratado a partir dessa ideia da desigualdade de gênero. Se a gente pensar na educação das garotas, uma garota, ela dificilmente vai ser preparada para ocupar um cargo de liderança, um cargo de chefia, ou os cargos mais altos numa sociedade. Uma garota, ela vai ser preparada sempre para os cargos mais feminilizados, digamos assim. Então, é uma abordagem fundamental para pensar nessa questão, é pensar a desigualdade de gênero e como é que nós educamos as nossas mulheres e como a sociedade recebe essas mulheres. Porque também, enfim, a ocupação desses cargos por mulheres não significa diretamente que pautas relativas às questões de gênero do feminismo sejam levadas. Se nós pensarmos que as mulheres passaram a ter direito aos votos só a partir da década de 30, a gente percebe como que esse é um meio ainda muito dominado pelos homens. De que forma essa barreira pode ser quebrada para a inclusão de uma forma mais representativa das mulheres? Bom, no Brasil a gente levou quase 80 anos para ter a primeira mulher eleita presidente. Isso é quase um século de diferença. Na Bolívia, que foi o primeiro país que teve mulher eleita, foram 29 anos, se não me engano, 30. Então, é uma diferença bem grande. O Brasil, às vezes, ele se considera bastante de vanguarda, só que a gente vê que nesse tema de gênero ele está bastante, digamos, ainda precisa evoluir bastante e diria até que tem um momento até de retrocesso em certos aspectos. Porque quando a gente pega um presidente da república dizendo que a mulher se dá muito bem só no lar, isso daí vai refletir essa questão que você me pergunta. Ah, o que a gente tem que mudar? Já começa aí pelos próprios discursos das lideranças e que a professora Maria Rita falou antes. Em relação a, nas próprias escolas, não só que se ensina sobre o que as mulheres, as garotas podem fazer, mas o que os garotos também podem fazer, os dois. Porque aí eu vejo que há uma questão de educação de gênero no qual o homem é educado para dominar e ser dominante. Ou, de repente, o rapaz ou o menino que não é muito de briga já é adjetivado de uma forma bastante negativa por ele não ser agressivo. E a menina já é educada para ser bastante delicada ou certas coisas o menino não faz e assim por diante. Todo esse conceito que está na sociedade como que é natural, o que é naturalizado na sociedade, são grandes impeditivos para que se veja com absolutamente normalidade que uma mulher assuma um cargo de liderança. Mas como tem essas questões que são de raiz realmente, elas são séculos e séculos no qual se pensa que, ou se defende que existe lugar próprio para homem e para mulher, isso daí vai gerar um impedimento grande nessa mudança aí na política brasileira. Pensando nessa questão até de incentivar a inclusão da mulher na política, a Justiça Eleitoral nos últimos anos divulgou até alguns vídeos fazendo essa campanha para incentivar as mulheres à vida política. Nós temos aí dois vídeos, nós vamos conferir agora na tela, nós vamos ter esses vídeos rodando, vamos ver? Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós mulheres somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça nossa voz ser mais ouvida, participe da política, a democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo. A desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Está aí duas campanhas muito boas da justiça eleitoral. Uma coisa até que a Luciana Pank citou agora há pouco, que o presidente, o Michel Temer, comentou, do lugar da mulher. Aqui e ali quebra muito isso, dizendo que a mulher tem realmente que conquistar esse espaço. Como que você vê isso, Maria Rita? Bom, esse lugar ocupado pelas mulheres, ele é um lugar que os esforços para que ele seja ocupado são o dobro. Uma mulher, ela precisa trabalhar o dobro, ela precisa demonstrar o dobro do que qualquer homem que vai ocupar qualquer cargo. E nos cargos mais altos de poder, essa mulher, ela é cobrada de maneira distinta. Isso as pesquisas mostram. Como aquilo que se percebe sobre a ocupação dos cargos femininos e masculinos, essas mulheres, elas precisam fazer o dobro para estarem lá. Provar o dobro. Em um dos filmes que vocês mostraram, a pilota de avião, ela tem que fazer quase que o dobro das horas para provar que ela pode pilotar um Boeing. E um detalhe, porque era um jatinho pequenininho, não era um Boeing que estava lá. Exatamente. Então, ela sempre precisa fazer muito mais. E os riscos também são sempre muito maiores. Enfim, vide a situação política brasileira. No momento em que a gente tem uma presidenta, você tem todo um processo político que está todo pautado pelo gênero. Uma mulher na presidência é insuportável. Se você coloca até, vai procurar lá um ícone na internet mesmo de política. Muitas vezes aparece lá o terninho e a gravata. Isso é uma coisa que é uma imagem que ainda deve demorar muito para ser desfeita, Luciana? Espero que não. Espero que não demore muito para ser desfeita. Mas são os estereótipos. Como que é mentalmente já se prevê a política. Só a gente observar nos jornais mesmo. Quando tem cobertura de política, é aquele bando de uma arada andando de terno e gravata, uma ou outra mulher quando muito. Reuniões ministeriais, a gente já sabe quantas ministras temos atualmente. Então, isso daí já vai, mostra essa desigualdade. E o que eu acho mais incrível é que, infelizmente, há pessoas que não veem essa desigualdade. Isso que eu acho que é uma das coisas mais tristes, que pensam que quando uma mulher reclama, por mais visibilidade ou por mais espaço na política, ela está de mimimi. E não necessariamente ela efetivamente não esteja sendo representada. Nós temos aqui no telão até a imagem da Rosiana Sarney, se não estou enganado. Foi a primeira governadora do nosso país. E essa representatividade da mulher, dá para dizer que ela varia de acordo com as esferas de poder público? Por exemplo, nós tivemos uma presidente, que foi uma conquista recente das mulheres, a Rosiana Sarney e mais algumas outras, que não foram muitas também. Atualmente temos uma governadora. Temos uma governadora, já chegamos a ter três em 2006. Já chegamos, é pouquíssimo. É pouquíssimo. Mas a gente ainda decresceu, né? Decresceu, exato. Então a gente também está num momento agora também de refluxo. Mas tem variedade sim. Tem números da América Latina que mostram, existe uma média latino-americana. O número de prefeitas e o número de vereadoras, de vereadoras a maior, chega a 27% de todos os países da América Latina. E de prefeitas não chega a 20%. E isso pensando não só no Brasil. Falando nisso, em vereadoras, aqui em Curitiba, esse ano foi registrado o maior número da história. A representatividade feminina na Câmara Municipal é a maior em todos os tempos. São oito mulheres representando a bancada feminina. Nós temos uma reportagem da Bruna Juscoves que nós vamos conferir agora. Mulheres na política significa política para mulheres. E para a vereadora Julieta Reis, projetos de leis voltados para a população feminina só são possíveis através da organização. É a organização pela busca de espaços de poder. Porque é só através dos espaços de poder que nós vamos poder fazer o direcionamento dessas coisas. A Câmara Municipal de Curitiba tem em 2017 a maior bancada feminina da história. Mas isso não significa um número expressivo. Apenas um quinto dos vereadores são mulheres. Embora as mulheres sejam maioria em Curitiba, 52% da população, elas são representadas por apenas oito mulheres. Mesmo com a obrigatoriedade de partidos políticos ou coligações de preencher as candidaturas com pelo menos 30% de mulheres, elas ainda são minoria no meio político. Para a vereadora, isso se dá, entre outros motivos, pela imagem que a população tem dos políticos. Hoje, o político, quando fala o nome do político, as pessoas em geral, o público em geral, o povo em geral, acha que é uma coisa negativa. Por quê? Por causa dos escândalos todos que tem na área política. Pois é. Esse é um medo, então, que assombra também as mulheres. Vamos deixar esse tema para daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós vamos fazer uma pausa agora na conversa, mas voltamos rapidinho para falar mais sobre mulher e política aqui no Plural. A presença feminina na política é o nosso assunto de hoje no Plural. Luciana Pank, superintendente de comunicação da UFPR e pesquisadora, e Maria Rita César, pesquisadora de gênero da universidade, são as nossas convidadas de hoje. No primeiro bloco, nós terminamos com a exibição da reportagem da Bruna Juskovski, que terminava com a vereadora dizendo que a política é algo que assusta pela imagem, pela construção dela aqui no Brasil. Vocês concordam com isso? Eu acho que, em parte, não totalmente, mas em parte, eu acho que há um processo que não significa um processo de despolitização, mas no Brasil há um processo de enraivecimento das relações com a política, muito por conta das próprias narrativas sobre a política. A política reúne pessoas corruptas, a política não é séria, enfim, que são narrativas que estão muito fortemente marteladas na cabeça das pessoas e pela própria mídia, dizendo que a política é um lugar de pessoas corruptas. E eu acho que isso tem muita relação com o ciclo de crescimento do Brasil da última década e meia. Enfim, então, isso vai se juntar a um conjunto de preconceitos em relação à própria política, as pautas políticas mais progressivas, desculpa, progressistas. Eu acho que isso tem uma relação com esse movimento, não é simplesmente uma rejeição. É uma rejeição a alguns temas, a partidos, a alguns políticos e, sobretudo, às pautas progressistas. Há uma rejeição, e aí uma rejeição às pautas mais feministas e que levam em consideração gênero. Eu acho que aí tem mais uma outra coisa para complementar, que esse discurso do senso comum, que a política é local de corrupção, de corruptos, me chamou a atenção uma das minhas entrevistadas, na primeira pesquisa que eu fiz sobre campanhas eleitorais para mulheres, uma delas, quando comunicou à sua família que gostaria de entrar para a política, foi um escândalo. Daí ela comentou isso, reagiram comigo como se eu estivesse entrando para a prostituição ou para o tráfico de drogas. Então, nesse sentido, há, em certo segmento, esse entendimento que a política é sinônimo de corrupção, de um meio sujo e não a política como organizadora da sociedade e dos seus meios. Mas tem uma outra questão também relacionada a isso, que não é o fato também de ser mulher que vai estar a... tem a santificação, né? Se existe qualquer tipo de entendimento de corrupção, coisa assim, não é porque é mulher que não é corrupta. É pior, né? É. Eu acho que é pior. Enfim, a cobrança... Da mulher... Das mulheres é maior. Aqui a Luciana comentou sobre a pesquisa para o livro dela. É esse aqui, ó, Campanhas Eleitorais para Mulheres, Desafios e Tendências. Conta um pouquinho para a gente sobre o que trata, né? Está meio que claro já no título, mas conta um pouquinho sobre essa sua obra. É, porque um dos objetivos foi justamente entender essas dificuldades, esses desafios que essas mulheres têm, elas enfrentam para poder entrar na política para se eleger. E essa pesquisa, ela abrangeu toda a América Latina. Eu procurei observar se existe semelhança entre nossos países. E, infelizmente, existe muita semelhança para as mesmas dificuldades. Uma delas é... Bom, a gente já falou aqui em relação à sociedade em si, né? A presença feminina, os questionamentos em relação à postura da mulher, né? Tudo isso. Mas, depois, digamos, ela criou coragem, né? Vai para buscar um partido, entra nesse partido e ali é uma das primeiras barreiras, das maiores barreiras. Porque existe um discurso também em que não existe mulheres dispostas para política. Existe, várias. Várias estão fazendo política em outras maneiras. Em associação de bairros, nas escolas. Elas fazem política. Às vezes, sem a consciência de que estão fazendo política, mas estão fazendo. E, quando chegam num partido, a maioria dos partidos é tão machista, é tão repressora dessas mulheres que deixam elas preparando um cafezinho. Deixam elas organizando as reuniões. E não, efetivamente, participando dos debates ou sendo dirigente. Quando é dirigente, é dirigente da parte mulher do partido. É como se fosse, olha, toma aqui uma gorjeta e fica aí com essa parte. E, além disso, dessa falta de respeito que eu acho que acontece dentro de vários partidos, na hora de se eleger, na hora da campanha, que tem os 30% e 70%, elas acabam sendo 30% para mulheres, o que não é certo. Poderia ser 30% de homens e 70% de mulheres. Quando vai fazer a campanha, não recebe material de campanha, ou recebe pouco apoio, não recebe algum tipo de treinamento para saber como fazer uma propaganda eleitoral. Então, são várias dificuldades que ocorrem em toda a América Latina. E isso, o livro foi elencando quais são essas dificuldades, como é que essas mulheres vencem essas dificuldades, como que desenvolvem essas campanhas, como chegam no eleitor, e como, principalmente, elas acabam se empoderando e transmitindo isso para outras mulheres. Para que outras mulheres possam entrar na política sem esse medo do julgamento, da exposição pública, que acontece, assim, de uma maneira muito cruel em relação às mulheres. A vereadora Julieta Reis, que participou da reportagem que nós exibimos no primeiro bloco, ela até comentou dessa questão da campanha eleitoral, que é um dos fatores que ela acredita afastar as mulheres. Essa questão que nós tratamos também no primeiro bloco, da representatividade das mulheres, que varia, né, de acordo com as esferas do poder público. Isso é bem visível, nós separamos algumas manchetes de alguns sites de notícias, né, que elas retratam bem essa situação. Mas vamos dar uma olhadinha agora? Olha só, primeira das manchetes ali, ó, Mulheres na Política. Número de prefeitas eleitas cresce 32%. Nas capitais, Tereza Surita foi eleita em Boa Vista e Vanessa Graziottin foi para o segundo turno em Manaus. Esse aí é um destaque do Globo, de 2012. Número de eleitas cai, isso aí, ó, quatro anos depois. Número de eleitas cai e mulheres perdem representação política. Nas eleições seguintes já teve essa diminuição. E pela primeira vez em 16 anos, Brasil elege apenas uma mulher governadora. Assunto que nós também tratamos aqui no primeiro bloco, né. E por fim, Dilma Rousseff é eleita a primeira mulher presidente do Brasil em 2010, né. Foi o primeiro ano, primeira mulher eleita aqui no Brasil. A gente consegue perceber, né, essa mudança no cenário. Ao mesmo tempo que tem um crescimento ali, a participação na política das mulheres, que vai subindo de vereadora, também ganha representatividade na prefeitura, no governo. E nós chegamos aí no cargo maior, né, no cargo de maior importância no Brasil. Como que dá para analisar esse contexto aí? Isso aí dá para a gente dizer em 10 anos pelas manchetes que nós pegamos ali. Bom, a gente ter elegido a primeira mulher presidente já foi uma grande vitória, né. Já é uma diferença bastante grande e até aquele momento, não sei se vocês lembram, mas a gente estava com quatro mulheres na presidência da América Latina. E isso gera, no mínimo, mais visibilidade. Mas, consequentemente, gerou também mais cobrança, como a gente percebeu pelo próprio cenário político que a gente vem passando nos últimos anos. Como que você vê essa situação, Maria Rita? Eu vejo como um decréscimo importante que precisa ser analisado a partir dessa perspectiva mesmo de uma análise centrada nas ferramentas de gênero. Eu vejo um decréscimo, um decréscimo importante que diz respeito a uma transformação muito recente, uma transformação social no Brasil. Porque nós vínhamos num crescendo em relação às políticas de gênero, às políticas para as mulheres, enfim, toda uma pauta bastante antiga dos movimentos sociais e pautas políticas antigas. E, de repente, a gente chega num momento em que nós, que estamos na militância, na pesquisa, há muitos anos, já duas décadas e alguma coisa, a gente percebe um decréscimo, uma mudança de perspectiva que nós não esperávamos, de jeito nenhum, nós não esperávamos que isso ia acontecer, por exemplo, no Brasil. Nós imaginávamos que nós estávamos começando a atingir alguns patamares mínimos de representação política e também da entrada das pautas feministas e pautas de gênero e também pautas femininas, vamos dizer assim, eu não gosto muito de usar esse termo, porque eu acho que gênero e feminismo é mais pujante do ponto de vista da política, mas, enfim, a gente percebe um decréscimo na política e isso é muito visível em como, enfim, a própria política, a representação política masculina vai interferir nos planos de educação, retirando elementos importantes ali, que é a discussão de gênero nas escolas, enfim, né? Então, é um grande retrocesso. Nós passamos, atualmente, por esse retrocesso. Eu tenho analisado isso a partir de algumas ferramentas teóricas e, sobretudo, uma ferramenta teórica importante, que é o pânico moral. Nós vivemos hoje um momento de pânico moral na sociedade brasileira, talvez na sociedade mundial, mas no Brasil isso tem uma, vamos dizer, um sotaque diferente, algo que é muito sério. Nós temos até um clipe de imagens com líderes mundiais no ano de 2015, já não está atualizado, se não me engano, no ano eram 21 mulheres no poder em diferentes países pelo mundo, se não estou enganado, hoje são 18, entre elas tinha a Dilma Rousseff. Qual foi o tamanho dessa conquista para as mulheres de ter uma presidente eleita? E já vou emendar uma outra pergunta. A queda da Dilma, cinco anos depois, que ela foi reeleita no ano seguinte, foi impedida. Isso pode ter sido, pode influenciar a presença da mulher na política? Pode ser uma questão que afaste a mulher da política? Vamos ao primeiro ponto com você, Luciana, falando da importância dessa conquista. E em seguida pode, se quiser, falar também dessa questão do impedimento. É, a conquista simbólica. Acho que antes de tudo é realmente ver uma mulher chegar no cargo máximo. Isso tem um simbolismo muito forte. Entretanto, a violência que ela sofreu durante esses anos também, a gente desenvolveu estudos aqui no nosso programa de pós-graduação, observando os canais mediáticos dela. No Instagram, os comentários que ela recebia eram, assim, muito pejorativos, não tinham a ver com o plano de governo e sim com a pessoa. Então, isso a gente não observa quando é um líder homem. Isso a gente observa quando a liderança é feminina. Que muitas vezes o plano de governo, a forma de governar, ela fica em segundo plano. Recebe críticas? Ok, recebe, faz parte do jogo político. Mas a forma com que a pessoa é atacada de uma maneira bastante violenta, mesmo uma violência simbólica muito grande, acontece em relação às mulheres. De ser questionadas de várias maneiras. Não só pela competência, mas pela sexualidade, o que faz na sua vida privada, se faz ou se não faz alguma coisa, a roupa que usa. Tem milhares de memes fazendo comparação de roupa que a presidente usava, como se isso importasse. É verdade. E que todas as mulheres que estão na política sofrem com isso. É por isso que as mulheres que estão na política, elas são guerreiras, elas são muito corajosas. Porque tem que ter coragem para enfrentar esse tipo de crítica da opinião pública. Exige essa força emocional muito grande. E quando se pergunta se pode influenciar a saída forçada da presidente Dilma, infelizmente, eu creio que sim, porque intimida. Aquela violência simbólica intimida. Tem que ver agora, espero que eu esteja enganada, que os números não mudem aí nas próximas eleições, mudem positivamente esse momento de retrocesso que a gente está vivendo agora. É algo muito forte, né? Nós só tínhamos tido essa situação até então com o Fernando Collor, né? Por um motivo que merecia realmente. Com ela teve toda essa questão até que se discute muito da questão do golpe. Infelizmente, nosso tempo passa muito rápido, já vai chegando ao fim nosso programa. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, Luciana Punk. Muito obrigado pela participação aqui, enriquecendo o nosso programa. Também Maria Rita. Espero que a gente possa ter outras oportunidades aí de debater mais sobre esse tema e outros também. E também quero agradecer a presença de você em casa, sua companhia. E lembre que você pode conferir esse programa e também outros nas nossas páginas, nas redes sociais e também no nosso site. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Obrigado.